Fala aí galera, beleza? Hoje estou aqui no Detonado com o Futebol de Quatro e vamos ver a cutscene. Tamboneio é daqui, tá? Eles são os invadores. Todos os Estados Unidos e os Estados Unidos vão deixar a Russia imediatamente. Ou sofrem as consequências. É bastante simples, ou seja, vamos retornar a ferramenta, ou vamos reconhecer o mundo amanhã. Green light to Halo, Charlie, team, go! Second drop approaching. Bravo, team, stay tight. Go! Vamos lá, agente Sargento Soap! Vamos lá, a gente tem que estar aqui, Stealth, tem o Price, o Gas e o Miller. Não tenho ideia, senhor. Bravo 6, Griggs just activated his emergency transponder. He's half a click here south west, Dover. Rural 8, Bravo 6 out. Vamos lá. Nosso amigo, ele não caiu aqui com nós, vamos ver se aqui dentro tem argumental. Que vai saber, né? Então, aí são legais de pegar. Vamos lá, tem Night Vision? Tem Night Vision. Ai, meus olhos! Vamos ver aqui, arma secundária, pistola, tudo com silenciador. Contato front, veículo inimigo. Ai, meu Deus do céu. Morreu. Ó. Não dá pra pegar o veículo. Não. Tá, vamos lançando aqui. A gente tem que ser Stealth pelo jeito, porque... A gente tá silenciador, mira laser, laser sight no caso. Ó, eles tão lá no fundo. Vou tentar passar sem ser percebido. Meu Deus. Eu achei que a gente ia passar sem ser percebido. Não, cara, tá sem silenciador tirando. Meu Deus do céu. Vamos avançar aqui. Então, vamos avançar. Tudo limpo, vamos avançar mesmo. Vamos lá, vamos aqui, meio agachadinho, né? Porque não se sabe o que pode acontecer. Vamos lá, sem fazer barulho. Vamos lá, cara. Sobe aí. Por que eu tô andando agachada? Meu Deus do céu. Aqui, ó. KS. Haha. Desculpa, Price, mas tive que fazer esse KS. Tá, uma Intel sempre tá... Onde é que tá cheio de bicho? De inimigos. Aqui, ó. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O que que foi isso? Ai, ai, ai. Meu Deus. Ok. Lição número 1. Não pegar o inimigo na faca, senão sabe se ele tá sozinho. Vamos lá, cara. Sobe aqui. Vamos. Você tá limpo aqui? Vamos. Tô subindo. Vamos, Price. Ok. Eu tenho que subir sozinho? Aqui, ó. Uma flashback. Meu Deus do céu, agora a gente corre. Meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Aqui, ó. Granada bem posta. Matou nosso amigo. Não, cara. Eu contarei pra tua família como tu foi bravo. Trocar aqui. Tem mais alguém? Não. Todo mundo morto. Ou tem? For a Fire. Oh, oh. Nossa. Vai explodir a cabeça dele. Ver se tem algo aqui. Ó o Teddy Bear. Copy. Vamos lá. Descer aqui. Ok, não vou fazer barulho. Só vou sair gritando, cara. Ah, eu tenho que dar uma olhada. Pra que lado? Pra cá. Opa. Será que alguém me viu? Será que lá é inimigo? Não, ele não me viu, não me viu. Stealth. Stealth. Opa. Ah, não. Ah, não. Não tem cachorro. Tá atrás de mim. Não, não. Não, não. Não, não, não. Seus malditos. Não, não. Ok. O que eu aprendi com isso? E sem fazer barulho. Mesmo. Tá aí na casa da frente, cara. O que? Não. Mudou no social. Vamos vir por aqui. O cara talvez me viu, mas... Não me viu ao mesmo tempo. Ó, tem o cara aí. Vamos lá. Será que aqui é MP5? Que eu acho vantagem. Maldito. Ah, não, 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 não. Ah, eu cheguei a outra casa. Eu cheguei. Tá, vamos fazer assim, ó. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos sem fazer nenhum barulho. Então, vá olhar. Toma. Maldito. Tomou na cabeça e morreu. Ah, não, 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 não. Onde? Meu Deus do céu. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Venham, 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 venham seus lobos malditos. Morram todos. Ah, sem fazer barulho, né? Como vocês podem ver. Não tô fazendo barulho nenhum. Peraí a granada. Ele pegou mesmo! Jogou de volta! Corno! É? Tá aí atrás? Então já eras. Vamos avançar a base aqui. Aparece o caso que tem aqui, talvez. Ou acho que não, hein. Tá a Night Vision aqui. Vai saber se não tem alguma surpresinha aqui. Não. Vamos tirar aqui. Eu vou verificar tudo. Quero achar em TES. Não tem nada aqui também. Vamos lá. Isso. Isso aí. Abre a porta, Price, que a gente tá entrando com tudo. 6, 7, 8, 5, 2, 0, 5, 6. Você sabe, Tavarici. A Convenção de Geneva é uma boa ideia. Por que você não... Pelo clube. Proceda lá. Pelo clube. Alguém foi capturado. Não sei se vocês estão escutando. Alguém foi capturado. Não sei se vocês estão escutando. Alguém foi capturado. Não sei se vocês estão escutando. Parece que esse é o lugar. Pelo clube. Estou preparado para cair. Vamos entrar. Isso aí. Ah, dessa vez tem... Dessa vez tem a tomada. Ai, meu Deus do céu. Morre. Consegui alguém? Isso aí, cara. Como é que corta? Aqui. Cortei. Com o poder da mente. Não sei se vocês notaram. Estava começando a pensar que vocês iriam me deixar atrás. Essa foi a minha primeira ideia. Mas o seu arco tinha tudo o C4. Vão lá, Grips. Vão lá, Grips. Vão lá, Grips. Grips. Vão lá, a gente está saindo do edifício aqui. Edifício. Nossa, falei que nem militar. Precisamos sair da torre para que as equipes avançadas possam chegar ao perimetro. Eles estão avançando. Não, não. Uh! A gente está... Uh! Uh! Alguma coisa nos espera. Vai ter que deitar. Uh! Não me viu. Tá, pera. É para onde? Para cá? Isso, para cá. Vamos plantar os explosivos aqui. Com o poder da mente. Com o poder da mente. Tudo bem. Tudo bem. Então, faça isso. Hehe. Like a boss. Cai. Hehe. Seus malditos. Se eu não me engano, depois a gente vai lá. Ou a gente vai agora. Vamos lá, cara. Estão sem energia. Estão sem energia. Estão sem energia de reserva, mas, mesmo assim, é pouco iner... Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Alguém vai morrer muito. Alguém vai morrer muito. É, cara. Eu já for... Opa! Opa, guess. Vai onde? Olha, os helicópteros estão voltando. Isso. Passem... Passem sem me ver. Helicópteros inimigos. Vai ficar bem ocupado por aqui. Vai ser difícil, hein? Prevejo que vai ser muito difícil. Essa missão. Mas é o mais difícil do jogo que eu já consegui passar. Considerado... Eu vou se ver o que esse cara fez. Ok, vamos lá. Meu Deus do céu. O que que é aqui? Alguma coisa ou não? Ai, eu vou poder escolher a arma. Ah, não tem nenhuma arma que eu gostaria, mas tudo bem. Ó, vamos avançar aqui. Isso aí. Vamos entrando aqui com tudo. Ah, não. Eles viram. Não sei de onde. Meu Deus do céu. Toma seus morditos. Vou tentar avançar com tudo... Pra dar uma... Uma... Uma encerrada nesse respawn. Vou atirar aqui. Lá no fundo. E com calma, né? Até que não tá... Estão tão atirando... Pra matar, parece. Foi. Seguei. Vamos avançar. Vamos avançar. Ui, meu Deus do céu. Peguei foi um pouquinho. Ai, ai. Onde é que tá a granada? Tudo aqui do meu lado. Tudo aqui do meu lado. Nossa. Fui eu que falei isso? Eu não sei se apareceu. Que um sess falou. Errou o cara... Ai, meu Deus do céu. Aqui, ó. Foi. Ali. Morram todos. Ah, não, 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 não. Tem que avançar só mais um pouquinho. Ah, tá. Tá aqui o cara que falou. Cuida, cara. Tu vai morrer ainda. Ai, meu Deus do céu. Ele morreu. Ah, não, não. A granada não morreu. Ele morreu mesmo. Que triste. Vamos ver. Sabe falando pra explodir. Aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. A granada tá aí. Ai, eu vi a granada. Nossa, eu jurei que esse tinha morrido. Meu Deus. Ai, ai. Aquele momento se faz uma burrice. Ah. Que droga. Vamos lá. Vamos lá. Dessa vez vai dar certo. Dessa vez tem que dar certo. Tem o GL. Vamos devagar aqui. Vamos ver se tem alguma estratégia, alguma coisa. Eu não sei. Não é simplesmente avançar, cara. Falei o que? Filho da mãe, morre, 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 morre. Agora eu vou avançar. Avancei aqui o máximo que eu conseguiria pra agora. Vou avançar mais uma granada. Aqui. Ah, meu ditão. Toma. Vamos avançar mais um pouquinho aqui. Que dá certo. É, sou eu que falo isso. Que legal. Protagonista falando. Geralmente é o quanto é a pessoa que... O quanto é o personagem que o personagem nunca fala. Só pergunta. Isso foi no RPG, né? Ah, meu Deus do céu. Toma tiro. Meu Deus do céu. Pera. De onde veio isso? Ele morreu. Ele já morreu aqui. Meu Deus do céu. Toma. Ah, corri. Tem que cuidar. Toma. Ah, eles estão lá em cima. Com RPG. Ai, 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 mano. Tô tomando tiro de onde? Meu Deus do céu. Toma. Toma. Assistindo da mãe. Ah, não. Corre. Ai, ai, ai. Alguém me ajuda aqui, por favor. Eu gostaria... Ah, não, não, não. Não, 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 não. Não. Vamos lá. Dessa vez vai dar certo. Vamos ver. Aqui, ó. Eu vou stealth. É a mesma estratégia. Aqui, ó. Foi lá. Foi lá. Vai pegar. Vai matar todo mundo. Aqui, ó. De novo. Isso aí, dessa vez eu vou cegar eles aí dentro além disso. Ai, quando eu cego, eu consigo entrar com mais segurança. Olha ali. Calma. 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 Ah não, 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 não Seus malditos Ah meu Deus Sacana que ele foi Muito sacana Não tem mais ninguém lá em cima Vamos reparar aqui a vida Assim, ó Por mais que isso é meio um pouco Meu Deus Meu Deus do céu, toma aí a própria granada de volta Olha ali, tô por trás deles Se é que você me entende Seu russo maldito Vamos lá, vamos tirar aqui Vamos dar uma avançadinha aqui Só pra ver, tem alguma intel Intel linda aqui, ó Nossa, mas tem muitas ainda pra achar Só vamos ver, até o final você conseguiu achar Pelo menos a metade Só falta um, seu burro Vamos ver, será que é por aqui? É assim Vamos lá no segundo andar Ah tá, dá pra vir por aqui também Vamos ver Tem aqui, aqui em cima demais Nada, então vamos pular Meu Deus do céu Já começa assim Ai Ai, ai, uma granada de speed aqui Ah não, 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 não Vai, vai que dá, vai que dá Nossa Nossa Eu tô ao lado deles Ah, oh, oh, oh Alguém se ferrou, alguém se ferrou E foi esse cara que eu matei Foi esse cara que eu matei Eu achei que eles estavam aqui Eu tava 30 a disputar Ah não Tudo limpo? Então tá bom Mas volta por aí O jogo foi salvo Vamos ver aqui Vamos ver aqui as armas que tem Tem duas e umas vou dispensar Nesse momento Então é interessante aqui Ah, não dá pra subir Meu Deus do céu Quando eu vejo Meu Deus O senhor falou que tem RPG No telhado Meu Deus Toma Maldito Ah, ah, ah Ai, não, 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 não Ok Ok Ok, né Então Tem carinha de RPG lá em cima Vamos pegar um cover melhor aqui Toma, apareça What? Toma na cabeça Tu também Ai, ai Não, não Spot, spot, spot Ai, granada Meu Deus Meu Deus Vamos apertar o botão 5 aqui E a gente Sério isso Sério isso Não entendi Vamos não Droga Tá difícil Tá difícil Não, não quero isso Quero isso Tá, vamos ver se eu Eu vou estourar esse carro aí de início Que eu pego um Ah, desculpa, cara Tá Se eu der mais um passo Vocês vão dar respawn Olha ali Toma Esses Esses Malditos Dá pra subir aqui agora Não, não dá Que injusto Opa Dá pra ir por aqui, ó Ficar saindo por aqui Tá, GG Tá, vamos matar os caras que estão no telhado, por favor Tchau Toma Agora falta outro Não Lá Boa Já matei Tudo morto Aqui, ó Meu Deus Então tá Fazer assim, ó Isso aqui Aqui, apertar o 5 e Talvez acerte a explosão nele Toma Ai, ai, eles tão vindo pra cá Ó, a granada Picou aqui na minha frente Ah, da onde tá vindo o cachorro Toma seus cachorros Malditos Sem cachorro Sem apelar pros cachorro Ó, eu tô apelando pro Pro RPG Então tudo bem Se eles apelarem, talvez Opa 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 Ai, meu Deus Nossa Fiz dropshot contra a Booth Mas tudo bem Meu Deus Opa Cara, ele morreu Deixou uma granada Malditão Eu juro que vi alguém Vamos por aqui Vamos ver se tem alguma coisa Ah, não Só Mais arma Uh-oh Uh-oh Aqui, ó Segura a granada Segura a granada E Opa Opa Vamos vir aqui, ó Vai que a bossa, então Contra esses atiradores Malditos Ah, meu Deus do céu Não, não vai ser like a boss, não Não vai ser nada like a boss Meu Deus do céu Ah, tem uma C4 Quinta granada de pizza Ó, pizza, cara Ó, pizza, cara Ó, pizza, cara Ó, pizza Acabou a pizza Ai, meu Deus Estão vindo pro troço também Ai, 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 ai Ai, ai Nós estamos falando Esse russo Maldito Meu Deus Cadê? Isso aí tem mais Você descobriu onde? Aqui em cima, talvez? Não Já morreu todos Espero eu, né? Espero eu Vamos ver Tá, eu acho que já morreu Sim, todos Espero que sim Tá, e agora? Ah, tem que avançar pra cá? E eu vou sozinho? Aí o jogo já foi salvo Eu acho que já deve estar no final Dessa missão Tá tendo Um ataque Um ataque, não Tendo alerta De Talvez nuclear Não sei Que alerta é esse Vamos ver Onde é que tem que ficar Nossa Nossa Um nísel nuclear Saiu Dois Roger Bravo 6 Os satélites estão traçando Eles agora Pegue seu time Dentro da faculdade E retague o centro de controle Nós vamos fazer Onde a gente vai Interromper Outros mísseis Vai ser uma loucura Olha só Se preparem Bom galera Espero que tenham gostado Do vídeo Não se esqueça de Checar o like E deixar aqui Meu último vídeo De Belo 2 Que sai toda Terça É Acho que sim É terça Terça, quinta E sábado Bom galera Espero que tenham gostado Do vídeo Não se esqueça de Checar o like E até mais Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri